A 19ª jornada da fase regular da divisão de honra, a académica visitou o campo da tapada e a agronomia, num encontro que terminou com a vitória dos agrónomos. Entraram melhor na partida os jogadores da casa, que fizeram o primeiro ensaio através do meio de abertura Francisco Onofre, assistido por Lourenço Kadoch. Na conversão, o defesa Francisco Serra faz com este difícil pontapé o 7 a 0 no marcador. Ampliando com este pontapé de penalidade a vantagem do 15 da casa para 10 a 0. A primeira parte, equilibrada face ao que sucederia nos segundos 40 minutos, terminou com a agronomia na frente e com a académica sem conseguir pontuar. O segundo tempo foi toado completamente diferente do primeiro, com a agronomia a tomar por completo o controle do encontro, explorando as ausências, a juventude e o cansaço dos jogadores de Coimbra. Exemplo disso foi esta grande arrancada de Martínus Ofran, que tirou 3 jogadores da frente e fez o segundo ensaio da sua equipa, convertido por Francisco Serra. A académica reagiu e com um excelente passo de sua média de formação, criou superioridade à ponta, onde António Salgueiro encontra o espaço para avançar, fazendo dos únicos pontos dos pretos na partida. Isto porque Manuel Queiroz não conseguiu dar o melhor destino ao pontapé de conversão, deixando o resultado em 17 a 5. A agronomia, não obstante, não deixaria de atacar, sendo de novo o tolunador Hoffman a servir de motor ao avanço verde e branco, criando mais um ensaio dos visitados. Desta feita, o jogador agrónomo, com uma tarefa bastante difícil, foi incapaz de fazer passar a bola entre os postos. A partir de uma combinação entre Francisco Onofre e Francisco Mira, surgiria o quarto ensaio da agronomia, podendo assim o conjunto treinado por Murray Cox ficar com o ponto bônus ofensivo, para além dos 4 da vitória, que mesmo com esta tentativa falhada de pontapé de conversão, já parecia inevitável. O melhor ensaio do dia seria este, que com base num alinhamento, o médio de abertura Francisco Onofre obteve, demonstrando muita criatividade ao se esgueirar por entre o número 8 e o médio de formação do 15 de Coimbra. A conversão deste, tratando-se de um pontapé frontal, foi uma mera formalidade. Antes do fim da segunda parte, haveria tempo ainda para mais um ensaio, o sexto da agronomia, que resultou de um bom trabalho dos avançados da casa. À terceira tentativa daquele sítio, a conversão dos agrónomos foi finalmente bem-sucedida, fixando este o resultado final do desafio, em 41 a 5. Com esta vitória, estando a posição da agronomia na classificação definida, continua a preparação do conjunto atapada para o jogo dos play-offs contra o Belenenses, enquanto a académica, liderada por Carlos Polónio, decidirá a sua presença nos play-offs em casa contra o Belém, na próxima jornada, a última da fase regular.